A gente também está olhando para essa contínua digitalização da nossa vida e a gente tem que também entender quais são os contextos, principalmente no Brasil, em que isso está se dando. Você não pode perder de perspectiva que muitas vezes essa digitalização reforça assimetrias, reforça a exclusão e não necessariamente inclusão. Teve um caso bastante lucidativo que aconteceu no Brasil, onde a própria associação de contadores disse o seguinte, não governo, não torna obrigatório você fazer a declaração do imposto de renda pelo GOV-BR, porque apesar de uma boa parcela da população estar no GOV-BR, uma grande parte também não está e nem sabe o que é, é, porque se você condiciona o acesso à política pública ou diversos serviços por meio do digital, você também pode excluir. Isso vai no ponto que você estava mencionando também, nem todo mundo tem o mesmo tipo de acesso à internet que nós temos. Grande parte da população é baixa, de poder menor aquisitivo, a internet para essas pessoas, respectivamente o WhatsApp, ou aquele determinado aplicativo que não consome o seu 3G, 4G ou 5G. Então, muitas vezes, a pessoa nem tem como checar se aquela informação realmente é fake, porque ela não tem como ir para um outro link que não é aquela trilha de informações que foi compartilhada pelo WhatsApp. Por isso que o fenômeno de desinformação, por exemplo, no Brasil, está associada com uma das batalhas que perdemos enquanto sociedade lá atrás, que era a batalha da neutralidade de rede, para que não pudesse ouvir esse tipo de discriminação, esses muros fechados na internet, onde que determinadas aplicações, essas que têm acordos com as operadoras de telecomunicações, pudessem privilegiar o acesso dela em detrimento das outras. Então, tem uma perspectiva muito de qual é o elitismo que a gente está criando quando a gente está pensando nessa digitalização. E esse é um dos pontos que, por exemplo, são centrais no trabalho que a Data Privacy Brasil e eu estamos fazendo junto ao G20 hoje. O G20 tem vários grupos de engajamento, a gente está co-liderando a força, a tarefa de transformação digital inclusiva no grupo de engajamento dos think tanks. E um termo que a gente utiliza para colocar essa diretriz de política pública, a gente chama de justiça de dados. A gente tem que entender como que a produção e a utilização desses dados não pode reforçar a simetria de quem já está excluído ou que não tem acesso a determinadas condições socioeconômicas ou benefícios. Explico. Quem hoje é mais catalogado? Quem hoje é mais fichado? Quem hoje tem mais os dados sempre em troca? Aquelas pessoas que precisam de política pública para sobreviver, aquela pessoa que tem que trocar os dados para ter o financiamento estudantil, aquela mulher que vai ser beneficiária do Bolsa Família. Então, tem vários elementos de raça, gênero e outras coisas que a gente precisa ficar de olho, porque senão a gente vai continuar tendo uma sociedade digital 2.0 que reforça machismo, reforça racismo e todas essas perspectivas estruturais que a gente tem em nossa sociedade.